A primeira parcela do programa Pé de Meia que incentiva os estudantes a cursarem o ensino médio será paga a partir do dia 26 deste mês. Até 8 de março, a Secretaria de Educação deve enviar os dados dos estudantes que podem ser beneficiados. Para promover o Pé de Meia, o ministro da Educação, Camilo Santana, vai viajar pelo Brasil e o Espírito Santo foi o primeiro estado a ser visitado nesta quinta-feira. Veja como foi. Com a adesão do Espírito Santo ao programa Pé de Meia, o estado irá receber um investimento de 90 milhões de reais e 31 mil estudantes vão ser beneficiados pela poupança do ensino médio. Você vai receber para estudar, vai ajudar muito para quem quer fazer faculdade, para quem quer dar uma entrada numa faculdade. Neste ano, o Ministério da Educação vai investir mais de 7 bilhões de reais no programa, que deve atender cerca de 2 milhões e meio de estudantes de todo o país. Para ser beneficiado pelo Pé de Meia, o estudante deve ter CPF e idade entre 14 a 24 anos. O incentivo mensal é de 200 reais, que podem ser sacados em qualquer momento, além dos depósitos de mil reais ao final de cada ano concluído. Esse valor poderá ser retirado da poupança após o estudante se formar no ensino médio. Quem realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, recebe um valor adicional de 200 reais. No total, cada estudante pode receber 9 mil e 200 reais. Para receber o benefício, o aluno deve ter frequência escolar mínima de 80%. O presidente me colocou a missão. Camila, eu quero que você vá em todos os estados da federação, lançar o programa e conversar com as pessoas. E o Pé de Meia veio para apoiar esse aluno, para que ele não abandone a escola. Ele não vai abandonar. Se for por questão financeira, esse é o apoio para não abandonar a escola do ensino médio brasileiro. A seguir, BNDES volta a investir em desenvolvimento sustentável no Brasil. E você também vai ver. Conferência Nacional de Cultura é retomada depois de 10 anos sem encontros. Continue aí, ligado com a gente. Tchau, tchau.